Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. É o seguinte, quanto que você precisa pra começar no Forex? Precisa de muito dinheiro, precisa de pouco dinheiro? Eu vou estar te ajudando aí nesse vídeo, beleza? Bom, quanto que a gente precisa aí pra começar a operar, né Marcelão? Quanto que eu preciso pra operar, Marcelão? Cara, a corretora é o seguinte, né? Dependendo da corretora que você fizer, eu opero pela Hantec, tá? Lá na Hantec você consegue operar qualquer valor que você quiser, tá? 50 dólares, 100 dólares, 200 dólares. O que vai te manter consistente no mercado e o que vai te deixar rico no mercado são seus bons hábitos. Aprender a rentabilizar com segurança, rentabilizar hoje com responsabilidade e os após pra fazer a sua conta crescer. Então o primeiro depósito que você faz, cara, é só ali, é o start, entendeu? É o teu ponto de início ali, é o teu começo. Então tem várias formas de tá começando. Então se você quiser, você pode estar operando o mínimo da corretora que você quiser. 10 dólares, entendeu? 20 dólares, 30 dólares, corretora aceita até 10 dólares de depósito. Só que o ideal, assim, cara, é você, por exemplo, não manja nada de mercado, conhece nada, pelo menos 100 dolinha pra cima. Tem que deixar de você ter vergonha também, menos de 100 dólares é foda. Menos de 100 dólares não vai te permitir seguir as estratégias corretamente. Posso operar menos de 100 dólares, Marcelão? Pode. Por exemplo, eu tô com uma operação aqui em Shao SD, tá vendo? Essa operação aqui tá aberta e tal. Tá pegando minha récara aqui. Por enquanto, de 740 dólares. Tô buscando um 19,08. Se bater no 19,08 ali embaixo, eu vou pegar 13 mil dólares. Que convertendo aí um pouco mais de 60 mil reais, né? Nesse trade aqui. Esse trade, eu tô com um stop nele aqui, ó. Eu tô com um stopzinho mais ou menos aqui da minha entrada. Vamos botar aqui 470 pontinhos, né? A gente tem mais ou menos 470 pontos aqui, né? É, 400, vou botar 470 pontos. Porra, 470 pontinho, né? Nesse caso aqui, pra ser mais exato, 479 pontos. Pronto. 479 pontos. Se você operar 0,01, você vai tomar um stop aqui de 4,79. E isso que eu tô falando do Shao SD, tem paridades mais baratas. Mas eu já gosto de mostrar no Shao SD que, de longe, não é uma das mais baratas, né? E também é uma das paridades mais lucrativas. Porque, né? Como eu falei, ela não é uma paridade tão barata. Mas o lucro também é bacana quando rola o lucro, né? Então, por exemplo, 479 pontos, se você opera 0,01, que é o lote menos, tá começando agora, tá querendo aprender, já é uma operação que vai te dar ali 479 pontos de stop. 4,79. Se você vai buscar um take de dois níveis aqui, por exemplo, ou um take numa região como essa que eu tô buscando, ó. Você já tá falando aqui de buscar 1.396 pontos. Então, se você opera ali a 0,01, por exemplo, 1.396 pontinho, vezes 0,01. Ele tá falando de 13 dólares e 96 centavos. Então, se você tem, por exemplo, uma conta ali de 100 dólares, que eu espremi bem a laranja, por exemplo, 100 dolinha, já você já consegue abrir ordens a 0,01 no Shao SD e, teoricamente, ser lucrativo. Porque se você faz uma dessa por semana, ele pinta a ordem todo o tempo, né? Eu não vou entrar em limite de ordem agora, estratégia e tal. Se você abre, vamos botar aí uma ordem por semana e você acerta as 4, o que não é difícil. Principalmente pra quem opera mesmo, pra quem opera, pra quem é ali regrado. E você acerta ali 4 semanas, você tem ali 55 dólares. Que vezes 5.20, 5.15 que tá o dólar hoje. A gente tá falando ali de 287 reais, né? Por mês de lucro, operando uma vez por semana, numa conta que você colocou ali 100 dólares. Entendeu? Então, já é possível você operar com os 100 dólares pra cima. Você já consegue fazer uma gestãozinha legal com 100 dólares pra cima. Se você entra ali com 0.01 de lote, por exemplo, né? E você entrando com 0.01. Te daria um stop de 4.79. Pra uma conta de 100, levando em consideração que a taxa de acerte é alta, que você opera certinho. Você tá operando pro, né? Você não é aquele cara que opera recreativo. Então, mesmo estudando, mesmo começando certinho, você tá seguindo todas as dicas e tá aplicando certinho. Você não tá operando aleatório que nem dois, né? Levando em consideração isso. Se você coloca ali um lote de 0.01 e você tem 4.79 de stop, por exemplo, automaticamente, eu diria que pra uma conta de 100, não é um risco tão grande. A gente tá falando de quase 5% de risco. Não é um risco tão absurdo. Entendeu? Até porque também o valor é menor. Você tá operando pouco, entendeu? Você tá operando pouquinho, então o valor é menor. Então, automaticamente, aumenta o risco. Quanto mais o seu saldo, menos você precisa ficar no risco ali, por exemplo, né? É óbvio que você colocando mais dinheiro, teu consciente vai falar assim, pô, agora eu vou aumentar meu lote. Mas não precisa também de aumentar tanto assim. Então, os 100 dólares pra cima, você já consegue fazer boas operações. Imagina você operando ali 40 dólares. Uma ordem dessa de 0.01, né? Você simplesmente já tá ali com mais de 10% de risco. Então, já não vale tanto a pena. Dá pra operar? Dá. Dá, mas é a questão do gerenciamento profissional que te mantém vivo, né, cara? Porque se você opera ali, por exemplo, 100 dólares pra cima, e você tem um risco ali na ordem de 4 dólares, como um exemplo aqui que eu te mostrei, teoricamente, tá falando de 4%. Você tem que errar muitos trades pra poder quebrar essa conta, entendeu? Se você tem lá 200 dólares, melhora mais ainda. Você pode aumentar até um pouquinho mais a mão. Por exemplo, se você tá operando aqui 470 pontos vezes 0,02, vamos aumentar um pouco o lote, 470 pontos vezes 0,02, a gente tá falando de 9 dólares de lucro, 9 dólares de stop. Dá pra operar com uma conta de 100? Dá, entendeu? É permitido. Você tá falando aqui de 10% de risco. Mas também não é aquilo que vai quebrar a sua conta. Você tem que errar muito pra quebrar uma conta dessas. Mas você já tá aumentando um pouco mais o risco. Se você bater o take também, de 1.390 pontos, 1.390 pontos vezes 0,02, a gente tá falando de 27 dólares de lucro. É que nem esse take aqui que eu mostrei pra vocês. Vezes, se você abrir uma ordem por semana, vamos jogar tudo baixo aqui, vezes 4 semanas, tá falando de 111 dólares, né? No mês, que vezes 5,15, que tal dólar hoje, 572 reais. Ou seja, quase meio salário mínimo com uma merreca. Você colocou pouco dinheiro, que 100 dólares é pouco, ainda conseguiu fazer aí uma merrequinha boa no final do mês. Então assim, com pouco se faz muito, entendeu? No Forex é bem possível isso. E é possível sim, logo ali você tá vendo mercado com muito pouco, entendeu? Agora, Marcelão, e se eu conseguir colocar 1.000 dólares? Porra, meu irmão. Aí 1.000 dólares, aí o jogo muda. Uma continha de 1.000 dólares, por exemplo, pô, 470 pontos, ela te permite abrir, por exemplo, ali vezes 0,10, né? Que vai te dar ali mais ou menos 47 dólares de risco. Pra quem tá acostumado a operar 100 dólares a 4% de risco, né? Você com mil consegue operar, por exemplo, 0,10 no SHA-USD. Tranquilo, se você estiver bem, né? Se você estiver confiante, certinho, não opera aleatório, tá o sino do fino. Quer baixar um pouco o risco? Abaixa o risco, não tem problema não. Mas, por exemplo, se você tivesse uma conta de 1.000 dólares, você conseguiria abrir 0,10 de lote. Pô, 0,10 de lote te daria um stop de 47. Mas, por exemplo, se você estivesse buscando 1.390 pontos, que nem o take que eu tô buscando aqui, 0,10 de lote, já te daria, nesse trade, 139 dólares. Vezes 4 semanas, você abrindo uma por semana aí, já te daria 556 dólares. Que, convertido, te daria no mês aí, 2.863 reais. Ou seja, mais do que um salário mínimo. Então, com uma conta de 1.000 dólares, por exemplo, muita gente já estaria vivendo no mercado. E se a gente for levar a nível Brasil, a nível Brasil, olha que o cara abriu uma ordem por semana, que quem tá no Famite Clare sabe que é muito fácil acertar a primeira, não é nada difícil acertar a primeira da semana, né? E falando a nível Brasil, isso aqui é mais do que muito salário por aí, e a gente tá falando de uma conta de 1.000 dólares, entendeu? Você já conseguiu rentabilizar aí quase 3 salários mínimos, pô. 2.863 reais no mês, operando uma por semana. Então, isso é uma questão de escala, entende? É uma questão de escala. Você começa operando pequeno, não tem problema, mas você tem que ter responsabilidade, né, cara? Então, operou pequeno ali, colocou 100 dolinhas, opera ali 0.1, no máximo 0.2, cara. Mas começa com 0.01. Chega nos 200 primeiro, entendeu? Nos 200 dólares, você coloca 0.02, nos 300 dólares, coloca 0.03, nos 400 dólares, coloca 0.04, nos 500 e por aí vai. Chegou nos 1.000, isso é um gerenciamento extremamente agressivo. A gente tá falando de uma média ali, de 3, 4% disso. Ai, Marcelo, eu não tô fino, eu não quero colocar isso tudo de riso na operação. Beleza, diminui o lote. Tá lá com 1.000 dólares, sem dó, diminui o lote. É que a gente partiu aqui, por exemplo, o cara que colocou 100 ou até menos, a gente começou com 0.01, não tem como você operar menos que isso, né? 0.01 é o limite, entendeu? Mas quando você tiver grana, por 300, 400, 500, 600 ou 1.000 dólares, é você que vai fazer essa mão aí. Porra, eu tô entrando pesado ali, eu tô colocando 4% de risco ali e tô ficando com frio na barriga, tá dando caganeira. Porra, diminui, automaticamente vai diminuir teu lucro, mas não tem problema, você tá aprendendo, tá começando. Eu acho bacana assim, muita gente me pergunta, quanto que precisa pra começar? É aquilo que eu falei, se você opera consciente, se você opera certinho, com pouco, você já consegue fazer uma renda. Com pouco, você já consegue, logo ali, até viver do mercado. Não precisa de muito pra viver do mercado, depende do seu cu de vida, óbvio. Mas pra ganha de maioria que tá me assistindo, que às vezes ganha menos de 3 mil por mês, porra, com às vezes mil dólares, você já consegue fazer esse valor. É, e com menos dinheiro, também, você consegue já ter uma renda, né? Diminui essa escala pra 500 dólares, por exemplo, e vê quanto que não dá. Então, o segredo não é nem... Primeiro, você deve começar com o valor que você tem disponível, com o valor que você tá disposto a tentar pro mercado, com o valor que você tem de segurança. É você que tem que fazer esse gerenciamento. Mas, não importa se do pouco, você vai chegar ao muito, entendeu? Mas assim, quando você estiver operando pouco, opere o pouco com responsabilidade. Coloque ali os lojas corretos, aprenda a operar, segue a estratégia, e já era. Beleza? Então, o Forex, ele permite, sim, você do pouco, fazer muito, e você do pouco, viver do mercado. Ele permite isso. E é um dos poucos mercados do planeta, que permite isso. Beleza? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, e vamos que vamos. Me segue lá no Instagram também, hein? Boa! Hey!